Cuba diz que é inaceitável não ter recebido um convite oficial para a Sexta Cimeira das Américas, que se realiza no próximo mês, na Colômbia. O governo de Havana acusou os Estados Unidos de terem insistido para que a delegação cubana fosse excluída do encontro previsto para 14 e 15 de abril. O ministro cubano dos Negócios Estrangeiros afirmou que é parte do bloqueio econômico, político e mediático que, segundo Bruno Rodrigues Parrilla, constitui um genocídio é ilegal e viola os direitos humanos dos cubanos. Foi o próprio presidente colombiano que informou os homólogos cubano e venezuelano da falta de consenso para convidar Cuba. Juan Manuel Santos encontrou-se na quarta-feira em Havana com Raul Castro e Hugo Chávez. Vários países da América Latina alinhados com Cuba e Venezuela ameaçavam boicotar a Cimeira de Abril na ausência de convite oficial à Havana.